Tudo bom, pessoal? Antes da gente começar, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Quem está aqui que é de TI? Ah, que bom. Não, porque esses eventos a gente costumava ser massivamente frequentados por marketing comercial. E eu estou vendo que a gente está saindo da nossa jaula para vir aqui compartilhar e também discutir novos assuntos. Legal. Bom, eu vou, só para contextualizar, acho que todo mundo conhece, mas eu vou mostrar um pouquinho para vocês do que é o grupo Netshoes. Bom, eu vou falar sobre tecnologia e marketing e como é que funciona essa interação no nosso dia a dia e quais os novos papéis dessas duas áreas hoje em dia no e-commerce, ok? Antes eu vou mostrar só um videozinho aqui para contextualizar o grupo Netshoes. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Bom, vocês perceberam esse vídeo de começo de 2016. A gente já está olhando outras coisas daqui para frente. Só mostrar um pouco dos números do grupo Netshoes. Nós somos um grupo que já está atuando em três países, no Brasil, no México e na Argentina. Fechamos 2015 com faturamento de 2 bi, um crescimento expressivo nos últimos seis anos. É uma empresa bem valorizada pelos veículos de comunicação e de premiação, como a empresa mais inovadora pelo valor em 2016. Todos vocês conhecem um pouco dessa história. Aí eu vou falar um pouco de como está hoje o departamento de tecnologia da Netshoes. Hoje não é só a Netshoes, é o grupo Netshoes. Então, a gente tem mais de 25 sites, em torno de 25 sites. Então, tem a Netshoes Brasil, Argentina e México, mas todas as lojas parceiras que a gente opera tanto no Brasil, quanto na Argentina, quanto no México. Então, aqui a loja do Corinthians, São Paulo, Palmeiras, na Argentina, do River Plate, do São Lourenço, também no México, com Santos Laguna, Pumas, Chivas Guadalajara, todos esses sites, hoje a gente soma no grupo 25 e-commerces. Toda a entrega desses 25 sites, nas três localidades, provida pelo nosso time de TI aqui no Brasil. Então, produto Tupiniquim exportado para a Latina América, tanto sites de desktop, mSite e app. E, atualmente, TI já está com 270 colaboradores na nossa estrutura. Só que questão para contextualizar um pouquinho para vocês, o tamanho da tecnologia hoje na Netshoes, e o quanto que a gente vê isso como importante para o desenvolvimento do nosso negócio. Quando a Vivi me pediu para vir palestrar aqui nesse evento, ela pediu para a gente falar sobre essa integração entre TI e marketing. Então, o que mudou? Qual é o novo papel de tecnologia hoje nessas empresas digitais? E, principalmente, no e-commerce, que é o nosso business e o principal mote do evento. Então, antes de entrar especificamente no e-commerce, entrar especificamente nas ações, em tudo que a gente tem feito no dia a dia, a gente precisa contextualizar uma mudança que é radical nesse negócio. e que é uma mudança proveniente do mercado digital, da transformação das empresas em digital. Então, a gente conhece uma série de outros diretores de tecnologia no mercado, pessoas que já trabalharam, que trabalham em empresas muito tradicionais, mas, conversando com eles, a gente percebe que a natureza do negócio, a natureza da atuação de TI nessas empresas é muito diferente da necessidade da atuação da tecnologia nessas empresas digitalizadas e em e-commerces como os nossos. O que mudou? Agora, a TI é core business. Antigamente, a TI era aquela área que provia, tanto é que o nome era tecnologia de informação, que eu não gosto de usar, mas a grande maioria ainda utiliza, que é o departamento que fornecia a informação para todo o restante da empresa conseguir desenvolver o negócio. Isso não é mais verdade nesse mundo digital. TI agora é core business, não é só suporte, e o negócio sofre quando a empresa não tem uma tecnologia envolvida no negócio, envolvida com a venda e participante e atuante no resultado da empresa. Aquela mesma visão que a gente tinha da TI lá atrás não se aplica mais. Aqueles mesmos profissionais, aquele mesmo tipo de comportamento, de pensamento, de filosofia de trabalho, não se aplica mais, não é mais parte da necessidade da atuação de um departamento de tecnologia em uma empresa digital e, nesse mercado digital, estamos incluindo nós, os e-commerce. Qual é a grande mudança desse paradigma? O que mudou nesse meio do caminho? Mudou que a gente tem dois cenários de dois tipos de tecnologia. A antiga tecnologia da informação, que a gente está colocando ali como uma tecnologia mais ultrapassada, que é aquele cara que está preocupado se o site está no ar e quanto tempo que ele está no ar. Hoje a gente não está vendendo bem. Aí o cara de tecnologia responde. Mas o site está no ar. Quem é de marketing? Quem já escutou isso? Toda hora. Por quê? Porque a gente ainda tem esse vício, a gente ainda tem esse resquício de comportamento de uma época que TI não era core business, mas não funciona mais assim no nosso mercado. Hoje, a gente manter o site no ar é obrigação, é commodity, faz parte do nosso job description e também faz parte do nosso job description arrumar uma forma de fazer o e-commerce vender mais. Seja aumentando conversão, seja aumentando revenue per visit, revenue per user, ou qualquer outro tipo de indicador que a gente possa medir e aferir as contribuições que a gente faz para o resultado do negócio. Então, no momento em que a gente vê que a atuação de tecnologia nesse mercado precisa mudar, a gente precisa mudar a forma de pensar e a gente precisa mudar a cultura. A gente não vai conseguir, com o mesmo comportamento, com as mesmas atitudes, com a mesma passividade frente aos problemas, atingir as novas expectativas de um mercado como esse. Então, isso é uma provocação para todo mundo de TI, porque a gente, acho que de todas as áreas, falando de e-commerce, não tem como fazer um e-commerce sem TI, gente. Pode ser uma TI dentro de casa, com nível de investimento, mas pode ser, aqui tem varejistas de tudo quanto é tamanho, vocês sabem bem disso, pode ser um parceiro, uma plataforma, ou uma agência, ou alguém que você contrata para fazer esse teu site, você tem essa área de TI, você já fez a contratação. Não existe e-commerce sem tecnologia. Visto isso, e visto que a gente tem uma outra necessidade no mercado, a gente precisa mudar o jeito de pensar e mudar a cultura dessa área. E aí o principal ponto aqui é que a gente precisa mudar o jeito de pensar. Eu acho que várias pessoas levantaram a mão aqui que são de TI, de tecnologia. Eu acho que vocês já se depararam um pouco com essa frase que eu falei. O meu compromisso não é a venda diretamente, é manter o site no ar. Não existe mais isso. Se a gente não mudar a forma de a gente pensar, a gente não vai conseguir se organizar e não vai conseguir propor um novo modelo, e um modelo muito mais integrado com o negócio, que é o ponto que a gente vai mostrar aqui um pouco do que esnet-tools, do envolvimento com marketing e com a parte de desenvolvimento de negócio. Bom, aqui eu já comentei um pouco a disponibilidade de obrigação. A gente agora tem que olhar outras coisas que a gente não via antes e que não são exatamente tech names, como muitos de nós gostávamos e nos sentíamos na zona de conforto, porque a gente estava falando, simplesmente porque de vez em quando a gente estava falando uma linguagem que mais ninguém entendia. A gente precisa olhar negócio, a gente precisa olhar analytics, a gente precisa olhar dados, a gente precisa entender o comportamento do cliente e apoiar toda essa transformação junto com o marketing, que tradicionalmente, desde o começo dos e-commerce aqui no Brasil, tem sido a força motriz de venda dentro das empresas, as principais áreas responsáveis, a principal área responsável pelo desenvolvimento de negócio. Então, a gente começa... Uma das principais mudanças de pensamento é como a gente consegue orientar tecnologia ao resultado. E aí, conversando com vários players do mercado, a gente identifica algumas coisas que são... A gente às vezes discute, poxa, em 2017 a gente tem esse problema? Tem várias áreas de tecnologia, em vários e-commerce que a gente conhece, que o desenvolvedor não tem acesso à venda. Ele não consegue chegar lá, não tem um painel onde ele veja lá, hoje a gente está vendendo tanto, está batendo a meta ou não está batendo a meta. Como é que você engaja a área que vai ser a principal forma, o principal canal de desenvolvimento para você conseguir gerar coisas novas, fazer mudanças de paradigma, gerar novos revenue streams? Como é que você engaja uma área dessa se você não dá simplesmente a informação da venda e faz ele acompanhar isso no dia a dia e respirar isso no dia a dia, como comercial e marketing já respiram? Tem vários e-commerce ainda que não olham isso. Ah, não, o time de tecnologia não precisa saber quando está vendendo, se a gente está batendo meta ou não. Cara, você não vai conseguir engajar a principal área responsável por subir novidades e novas formas de você conseguir capitalizar. O que é esse novo modelo? Esse novo modelo é simplesmente como a gente vai se organizar dentro de tecnologia, dentro das empresas e nas relações de tecnologia com as outras áreas, para poder endereçar essa nova forma de pensar e essa nova expectativa da área de tecnologia. Então, a gente vai contar aqui um pouquinho o momento que a gente está passando na Netshules, que eu acho que é interessante porque é um caso real, e mostra também para vocês, e consegui fazer um highlight aqui para vocês rápido, de como a gente tem endereçado esse problema nos últimos anos no departamento de tech da Netshules. Então, a gente começou a investir muito em tecnologia, principalmente no profissional. Então, a gente conseguiu... A gente está consolidando um time, que a gente já vem consolidando há mais de um ano, que a gente chama de um time de produto. O pessoal de tecnologia que está aqui, que acompanha um pouco mais tendências, as principais empresas, os principais benchmarks de empresas do mundo digital que a gente acompanha aqui no Brasil, vai entender bem do que eu estou falando. Então, tem algumas referências para a gente no mercado, Netflix, Airbnb, Spotify, que são empresas que já trabalham dessa forma e foram empresas que já nasceram com esse DNA. Então, não nasceram em uma época onde TI tinha uma função quase que acessória no desenvolvimento do negócio. Então, elas já nasceram com esse DNA digital e já integraram a empresa e orientaram a empresa, desde o seu nascimento, à área de tecnologia. Então, não sei aqui quem já viu, quem não viu, eu recomendo ver. Tem dois videozinhos no YouTube, muito legais, sobre a área de engenharia do Spotify, que mostra o paradigma que eles enfrentaram, como é que eles veem o dia a dia de envolvimento com o negócio, desenvolvimento desse negócio, envolvimento com o marketing, com todas as outras áreas de negócio, e como eles se organizaram em tecnologia para fazer o que a gente está tentando consolidar agora na Netshoes, já estamos fazendo há um ano, que é essa área de produto, que é basicamente a área que, hoje, dentro da Netshoes, está dentro de tecnologia, tem algumas empresas que colocam isso dentro do marketing, mas é basicamente a área responsável por desenvolvimento do negócio. É a área que faz a cola entre a TI técnica com o desenvolvimento do negócio, a necessidade do marketing, a necessidade do comercial, a identificação de novas oportunidades, a geração de novos revenue streams, e toda a parte do desenvolvimento do negócio. Então, se vocês não viram esse vídeo, eu recomendo que vocês vejam no YouTube, se vocês forem lá e procurarem Spotify Engineering, vocês vão entender um pouco do que eu estou falando. Essa nova forma de organização, baseada nessa nova forma de pensar, ela tem uma diferença da orientação do time técnico também. E aí, tipo, isso eu estou contando o case da Netshoes, aí tem alguns varejistas aqui que vão pensar, poxa, mas hoje eu contrato uma plataforma, o que eu faço? Você consegue, com a plataforma, entender quais são os principais indicadores do seu negócio, via um analytics da vida, trabalhar com eles para que consigam melhorar continuamente, fazer novos releases, novos UX, novos designs, para melhorar esses indicadores que você afere junto à plataforma. Então, tipo, isso é uma forma de pensar. Tem uma forma de você fazer, que está mais relacionado com os clientes maiores, onde vai ter um time de tecnologia dentro de casa, vai investir um pouco mais nisso, mas esse jeito de pensar consegue, mesmo no seller pequeno, gerar resultado. Uma das principais mudanças que a gente fez ano passado na Netfuel foi mudar a orientação dos times. Então, a gente tinha times de tecnologia focados em software. Então, a gente tinha lá um time grande, esse aqui é o time da loja, esse aqui é o time do RP, esse aqui é o time do workflow de pedido, esse aqui é o time do SAC. A gente mudou essa orientação dos times orientados ao software, a gente mudou para o time orientado à funcionalidade. Então, aquele nosso timezão lá de loja, que tinha uma porção de gente, a gente quebrou ele em vários times, um time que cuida só do catálogo, então é a responsabilidade da home até a última página que vai para o carrinho. Um time do checkout que tem a responsabilidade do carrinho até a página de conclusão do produto. Então, a gente dividiu funcionalmente os principais processos do nosso negócio e dividimos os times para que os times fossem menores, mas mais focados no negócio. A partir do momento que a gente fez isso e começou a dar informação para eles e dividir com eles as metas, os objetivos financeiros da empresa, vendas e tudo mais, a gente percebeu que esse time começou a se engajar e entender dos pequenos passos daquela função que ele tinha a responsabilidade e começou a dar muito mais ideia de como fazer alguma coisa que vai melhorar a conversão, por exemplo, da página de produto para o carrinho. Então, simplesmente porque a gente está dando acesso para que a tecnologia esteja mais presente no negócio e consiga entender um pouco mais do negócio. Esses times, a gente precisou criá-los multifuncionais. Então, dentro de cada time desses que eu mencionei, catálogo, checkout, app, time de precificação, time de frete, a gente tem todos os skills, todos os conhecimentos técnicos e não técnicos de negócio que a gente precisa para conseguir evoluir aquele produto específico que ele cuida. Então, tem um PO, que é um Product Owner, quem acompanha mais essa área de produto sabe que é uma das posições mais importantes, é esse cara que faz o desenvolvimento do negócio, é esse cara que faz a cola entre o que é o estratégico, o que as áreas de negócio demandam e o que TI precisa entregar. O Scoremaster, que é o cara que toca no dia a dia com desenvolvedores as metodologias ágeis de execução. Desenvolvedor, que é arquiteto, enfim, todos os skills que a gente precisa para desenvolver aquele produto específico que ele cuida. Então, eu cuido do catálogo. Minha responsabilidade é entender todos os KPIs ali entre a home e o momento que o cara joga o produto no carrinho, e entender ele direcionado no device que ele está usando, se é móvel, se é desktop, se é app, em relação ao tráfego que chegou, então, se veio de link pago, se veio de orgânico, do que veio. Então, ele precisa entender tudo isso, identificar quais são as oportunidades e identificar o que a gente vai fazer para melhorar cada um desses. Um outro paradigma dessa mudança é que a gente começa a dar agilidade e autonomia para esses times conseguirem trabalhar. Então, a partir do momento que a gente consegue confiar, que eles entendem o que aquela função precisa fazer, os principais indicadores daquele pequeno produto que ele cuida, e ele é o responsável por fazer toda essa cola com o time de comercial e marketing, a gente conseguiu dar autonomia para que cada time se organize de uma forma diferente e decida o como fazer de uma forma diferente. Então, quando a gente fala do profissional de TI, e todo mundo sabe aqui, quem tentou contratar TI, vocês sabem que é um profissional requisitado, difícil de segurar, difícil de manter, às vezes com um ticket alto, tudo o que esse cara quer está em um ambiente que desafie ele e que ele tenha autonomia para poder testar coisas, fazer coisas novas, tentar inovar e participar do negócio. Principalmente essa galera nova, essa nova geração de TI, que está muito acostumada em trabalhar em startups, em empresas com viés mais inovador, como as empresas digitais. Bom, não é só uma mudança de jeito de pensar e organizacional. Tem uma série de metodologias no dia a dia que transformam esse jeito de pensar em ações práticas. E aí eu vou dividir algumas com vocês. Então, o principal foco, o principal retorno disso é que a gente consegue fazer o time pensar em crescimento o tempo inteiro. Então, acho que alguns de vocês já devem ter escutado alguns, esses nomezinhos na internet que sempre tem um monte de artigos sobre, começa a aparecer, growth hacking, essas coisas todas. Acho que vocês já devem ter escutado sobre isso. Mas, basicamente, é olhar o negócio de uma forma holística o suficiente para poder tirar insight de negócio e desenvolver cada micro indicador que, no final, acaba trazendo mais receita para a gente ou diminuição de despesa. Para a gente conseguir aplicar essa nova forma de pensar dentro de tecnologia e no envolvimento e no papel novo da tecnologia dentro da Netshules, a gente precisou pensar em alguns pontos. Então, por exemplo, métricas e analíticas. Hoje, o nosso time é obcecado por dados. Não tem nada que a gente não traqueie, não tem nenhum tipo de interação do cliente com o nosso site que a gente não esteja recolhendo, armazenando e analisando. Isso traz para a gente uma massa crítica gigantesca para que essas pessoas nesses times tenham acesso a poder desenvolver, encontrar pequenos padrões e fazer pequenos desenvolvimentos que vão impactar o negócio diretamente, aumentando uma conversão ou aumentando uma receita por visita. Cultura de teste. Isso aqui é uma outra revolução que a gente está fazendo dentro da área de tecnologia e que muda o jeito de a gente trabalhar. Então, antigamente, a gente usava uma ferramenta de teste bem famosa, vários e-commerces usam, mas que meio que limitava a gente na quantidade de testes que a gente conseguia fazer semanalmente. Então, a gente tinha várias ideias, várias coisas para conseguir desenvolver, mudar a comunicação de um botão, fazer uma página nova, mudar o jeito que o cliente interage no momento da compra, ou seja lá qual for a ideia, mas a gente acabava esbarrando em como essa ferramenta ajudava a gente no dia a dia. É uma ferramenta muito boa, vai apoiar grande parte dos sellers pequenos e médios, mas, para a gente, ela já estava mais impactando negativamente do que positivamente. O que a gente decidiu? A gente decidiu fazer uma ferramenta de teste A-B dentro de casa. A gente fez, engajou o time a construir uma ferramenta que fosse feita ao modelo que a gente aplica de teste e que desse a escala para a gente conseguir fazer uma série de testes semanalmente. E hoje a gente já criou uma cultura onde toda a hipótese, então, cada time daquele, eu quero saber como é que eu vou melhorar a conversão da minha página de produto para o carrinho. Tem um brainstorm de ideias, e cada hipótese daquela, depois de ranqueada, como são as principais, ou o que a galera mais acredita, a gente faz um pequeno desenvolvimento e testa essas versões junto com a versão que a gente tem no ar, simultaneamente, segmentando o tráfego, então, 10% em uma versão, 10% na outra, e gera dados e massa crítica suficiente para a gente tomar a decisão de qual cenário escolher, porque estatisticamente foi comprovado que se a gente esticar isso para 100% do tráfego, vai ter um ganho de negócio, um aumento de receita. Isso muda tudo no jogo, porque o UX que antes estava desenhando uma página, porque ele desenhava aquilo que ele mais achava que ia dar certo, hoje participa de um brainstorming com uma série de pessoas, tem três, quatro ideias, e ele desenha duas ou três, e a gente não implementa tudo, mas implementa uma pequena parte onde a gente consegue testar. E isso aqui muda também o relacionamento com todas as áreas de negócio, porque, na grande maioria das empresas, como é que se decide se a gente vai começar a atividade A ou a B em TI? Normalmente decide porque a A vem do diretor X e a B vem do diretor Y, e é só guessing, não tem nenhum tipo de dado, nenhum tipo de informação, e, às vezes, a gente põe na frente alguma atividade que veio de alguém que tem mais poder na companhia, ou que tem mais influência, ou que tem um time maior e é mais responsável pela venda. Isso muda todo o jogo. Então, a gente tem diversas melhorias que surgiram nas discussões com o marketing e com o TI dentro dessas células, que não necessariamente vieram do marketing, vieram de um desenvolvedor, e que, quando a gente coloca para testar, a gente vê a Ferry que converteu mais, gerou mais receita para a gente, é melhor, performa melhor, a gente faz. Quando a gente cria essa cultura, a gente percebe que vem ideia de tudo quanto é lado, e a gente investe pouco para validar os cenários, e aí, com o cenário validado, entendendo como é que o consumidor entendeu aquele design, aquela nova funcionalidade, a gente entra para o desenvolvimento final, onde a gente investe mais dinheiro para desenvolver de uma forma mais robusta, mas sabendo que aquela foi a melhor versão de tudo o que a gente conseguiu pensar e testar. Um outro ponto também é a parte de UX e testes de habilidade. Então, isso, historicamente, em alguns e-commerce, em algumas empresas digitais, isso fica dentro do marketing. A gente encontrou melhores resultados quando esse cara está do lado do time de desenvolvimento. Então, às vezes, tem coisas no dia a dia que o UX faz lá no PSD, bonitão, lá no Photoshop, aí ele fala, putz, isso aqui ficou lindo. Só que aí o cara volta para o cara de TI, e o cara fala, putz, eu vou demorar o dobro para desenvolver isso, se você mudar isso aqui, a gente testa mais rápido, a gente vê qual é o resultado, e a gente faz mais rápido. Quando a gente coloca um cara do lado do outro, com os mesmos objetivos, olhando os mesmos resultados, olhando os mesmos indicadores, e os dois comprometidos com o resultado, não com a arte daquilo, muda todo o jogo. Então, a gente acha que a participação desse UX e a condução desse teste de usabilidade dentro de tecnologia foi uma das mudanças importantes para a gente relacionar diretamente as ações de tecnologia ao resultado da empresa. E performance, que é outra preocupação que a TI historicamente não tinha, principalmente em e-commerce, e que cada vez mais fica claro que é um indicador que impacta todos os outros. Um segundo a mais em uma página, cai a conversão dela. Isso é... Todo mundo já sabe disso aqui, mas qual o grande ponto aqui? Quando você está discutindo as novas ações, junto com o marketing, junto com o negócio, às vezes uma mudança de ideia, uma mudança de... o jeito de fazer. Poxa, eu queria isso desse jeito. Quando o TI está junto, ela consegue entender muito melhor o que aquilo vai impactar de performance e sugerir outros tipos de opções que, às vezes, não mudam nada do ponto de vista de resultado, mas mudam do ponto de vista de implementação e de performance. Então, do mesmo jeito que a preocupação com experiência e com as habilidades, a preocupação de performance tem que ser mais latente nesses times, porque isso, com certeza, drive ao resultado. E os dois últimos pontos de mudança de paradigma que foi importante é porque, como eu comentei, a gente decidia muito no passado... Estou em conversa há 14 anos, então, eu vivi um pouco dessa época, mas, no passado, a gente decidia muito o que fazer e o que investir dinheiro em tecnologia no empirismo. Tipo, não, mas eu acho que isso vai funcionar, eu acho que isso vai dar certo. E, cara, a gente não tem mais espaço para perder dinheiro investindo em tecnologia que não traga resultado para o negócio. A gente precisa ser, em anos difíceis, como a gente tem passado, a gente precisa ser muito sniper em qualquer investimento. E aí eu estou falando de investimento de uma tecnologia interna que pode desenvolver um novo motor de busca, um novo motor de recomendação, mas também estou falando de tecnologia de varejos pequenos, que podem decidir ir para a plataforma X ou para a plataforma Y. E isso muda o resultado. E é um investimento que muda o resultado. Então, a gente precisa ser muito mais assertivo. Um que a gente conseguiu fazer lá é que a gente conseguiu valorar todos os itens que a gente pretende desenvolver e tomar a decisão baseado nessa valoração. Então, a gente tem o item A e o item B para desenvolver, para tentar melhorar, a conversão da página de produto para o carrinho, por exemplo. Qual que eu vou fazer? Eu vou fazer o A ou vou fazer o B? A gente testa as hipóteses, a gente faz a valoração, a gente tem uma metodologia para fazer a valoração, decide qual fazer primeiro. A gente testa as hipóteses muito rápido, às vezes com desenvolvimento pequeno e fazendo teste A-B em produção, e, ah, deu certo, beleza, vamos desenvolver, fazer o desenvolvimento final e colocar para 100% do tráfego para se beneficiar dessa receita, desse incremento de conversão, ou seja, lá com o indicador. Mas também, se der errado, eu investi pouco e falei rápido e vamos para a próxima. Vamos pegar o próximo da lista, a gente pensou em uma hipótese, ela não se provou verdadeira, investi pouco, descobri que ela não funciona, vou para outra. Não fiquei investindo em tentar descobrir como é que aquilo precisava ser feito, desenvolver tudo, colocar no ar, para depois a gente decidir que o cliente não consome aquilo ou não se interessa por aquilo. E uma das principais mudanças, que eu acho que foi a principal mudança, é que agora a tecnologia participa no comitê de vendas da NetSchools, ativamente mostrando todos os testes que subiram na semana, todos os resultados parciais dos testes que estão rodando em produção, todos os testes finalizados, quais foram os resultados, quais foram os impactos e tangibilizando o quanto que esses desenvolvimentos vão retornar de grana, de venda ou o que for. Isso é um dos principais pontos, porque muita gente hoje não deixa a TI ver o BI para ver quanto vendeu. A gente precisa fazer com esse time que participe. Quando esse time participa do negócio, muda total o resultado. Então, tudo isso, toda essa interação de tecnologia e de marketing no novo modelo de desenvolvimento, numa nova forma de pensar e de se organizar, faz com que a gente ande para cima nessa pirâmide que a gente chama de pirâmide da experiência. A grande maioria dos e-commerce tenta entregar o básico e a gente está tentando investir nessa nova forma de pensar para entregar uma experiência superior, uma experiência diferente, que faz com que o cliente se fidelize com a marca e tenha a Netshoes como um dos principais canais de compra. Então, aqui a gente vai mostrar três exemplinhos reais para vocês de como essa nova organização mais a junção dessas experiências e das expertises de áreas como o TI, que antes era só reativa. Ah, precisa que você entregue isso. Aí a pessoa vai lá, nem concorda com aquilo, mas vai lá e implementa isso. Mais a experiência do marketing, de todo o conhecimento que o marketing já tem e que é tradicional no e-commerce, podem produzir resultados realmente muito bons. Então, um dos exemplos é a nossa página, a nossa home. Hoje, quando você visita qualquer outro, conforme você vai visitando produtos no site, chuteira, tênis, agasalho, esteira, quando você volta na home ou em algum outro lugar do site, a gente apresenta ofertas baseadas naquela sua navegação. O que é isso? É resultado... Isso o marketing sozinho não conseguiria fazer, e tecnologia sozinho não conseguiria fazer. Isso é resultado da união de experiências do marketing, com conhecimento do produto, conhecimento das ofertas, mapeamento dos segmentos de clientes, dos perfis de clientes, mais a contribuição de tecnologia com como desenvolver algoritmos real-time de decisão em tempo real, como que a gente... no mapeamento do comportamento na página, de todo o analítico que a gente colhe e analisa. Então, isso é um dos exemplos de investimento e de melhorias dessa nova visão. O outro é de otimização de busca e catálogo. Então, por exemplo, a gente tem uma série de ideias em tecnologia do que a gente pode fazer no catálogo. Só que o marketing é o cara que conhece o produto, que conhece a oferta, que conhece a campanha. A junção desses dois entendimentos e dessas duas visões é extremamente necessária para produzir uma experiência superior. Se a gente estiver em uma empresa onde só o marketing driva o desenvolvimento do negócio, ou só a tecnologia driva o desenvolvimento do negócio, a gente está unidimensionando um negócio que devia juntar experiências e não dividi-las. Isso é um mega exemplo de como a tecnologia precisa se envolver melhor nesse negócio para poder contribuir diariamente com o resultado e com essas interações e todas essas discussões de novidades e novas funcionalidades. Aí tem mais um último exemplo, antes de mostrar um outro vídeo, que é o que a gente chama de Full ID. Então, esse é um caso clássico. A gente já produzia, dentro de casa, customização de produto, então você podia comprar essa camisa do Corinthians, pôr seu nome, número lá, pôr na sua chuteira. A gente já produzia isso com o time de logística. E essa interação de marketing com TI sai a ideia de que todo mundo aqui, ou a grande maioria dos homens, tenha uma pelada no final de semana, bater uma bola com os amigos. A gente cultiva essa tradição aqui no Brasil. Por que a gente não explora esse nicho de pessoas que fazem esse tipo de... tem esse tipo de prática para oferecer um produto que a gente já tem, que a gente já sabe fazer, só que de uma forma diferente. Então, a gente gerou um novo revenue stream, uma nova fonte de receita dentro de casa, com um ativo que a gente já tinha, só que aproveitado de outro jeito. Então, aqui, quem não conhece, convido para quem entre no site para experimentar, você escolhe aqui qual é o tamanho do seu time, você escolhe o número e o nome que vai imprimir na camisa de cada um, você escolhe se vai comprar meião, se vai comprar shorts, você escolhe qual é a fonte, faz o upload do logo do seu time, quem está mais profissional, os caras gostam de fazer isso, faz o upload, coloca lá. Tem time amador que tem patrocínio, você pode fazer o upload da marca do patrocinador e colocar lá. Se você não tiver patrocínio, põe a Net Shoes que você ganha 10% de desconto. E, no final, a gente empacota tudo isso e entrega para quem fez o pedido o jogo inteiro de uniforme. Isso aqui é uma ideia que surgiu de discussões entre marketing e tecnologia. Um ativo que a gente já tinha, um negócio que a gente já sabia fazer, só que exposto de uma maneira diferente, com uma experiência diferente, muito melhor embalado para um nicho específico e que gera resultado. E eu acho que, com isso, a gente consegue entregar uma experiência superior. Aí, o que a gente fez? Em parceria com um dos fornecedores nossos, a gente pegou o primeiro time que fez o uniforme completo. Todo mundo foi lá, o time da Net Shoes ligou para as namoradas, conseguiu arrumar um jeito deles não saberem. E a gente fez isso, vira ainda uma campanha de marketing que eu queria mostrar para vocês. e a gente fez isso. E a gente fez isso. E a gente fez isso. Então, com ações como essa, a gente acredita que a gente entrega uma experiência diferente para esses caras. Seja ela... E isso é 360. Seja ela ali no seu site, no mobile, no app, ou até como uma ação dessa, onde eu tenho certeza que esses caras não pensam mais na Net Shoes com a cabeça. Eles pensam com o coração. Isso é experiência, isso é fazer um negócio diferente, isso é colocar o cliente no meio e focar em como a gente cria uma experiência diferente para esses caras, uma experiência superior, inovadora, através da união de forças, de TI entrando como um papel mais decisivo no dia a dia do negócio, onde a gente era muito suporte, muito menos... Era muito mais mão e muito menos cabeça. Então, a gente precisa... Esse tipo de coisa só acontece quando a gente trabalha junto e une expertise. Gente, obrigado. Era mais... Era um pouco disso que eu queria falar para vocês. Tchau, 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 tchau Obrigado.